Hugo, boa noite a todos, super educado Hugo, boa noite. Mestre, acrescentando a discussão sobre o Ocean Pact, até quanto a subida de juros para além dos 14% poderia complicar a operação dada às premissas de hoje? Acho ótima a pergunta. Se a gente tiver uma subida contínua e agressiva de juros, seria um problema. Eu vejo isso acontecendo, eu não vejo isso acontecendo, porque eu não vejo a inflação como estrutural. E aí é comentado, tem seleções explicando porque a inflação eu não vejo como estrutural e por aí vai. Fácil de encontrar no canal. Dado que eu não vejo a inflação como estrutural, eu não vejo como muito viável a subida de juros muito além daquilo que não seja marginal. Até os 16% seria um problema, não seria. 2% a mais é um custo a mais, mas não vai alterar a tese de investimento. Se é 20, 25, aí seria um problema. Mas eu não vejo chegando lá. Não vejo estímulo, a gente está começando agora a ver deflacionamento por causa do arrefecimento do preço de combustível, e por aí vai. Não vejo chegando lá. Então, assim, 14% é um problema? Não é um problema. É pressão? É. A empresa está com uma alavancagem um pouco mais puxada por causa do investimento agressivo em embarcação. É um problema? Não, não é um problema. Acho que é uma questão desse momento. As embarcações começam a entrar no jogo. Aquela alavancagem deve cair, não por redução do endividamento, aquela alavancagem deve cair pelo aumento agressivo na geração de caixa operacional, medido como uma proxy pelo EBITDA. Então, eu tenho dívida líquida sobre EBITDA, o EBITDA começa a subir com a entrada de novas embarcações que eu já paguei, então o endividamento já está lá. As novas embarcações começam a entrar, eu começo a ter uma aproximação entre esses dois fatores, o que vai reduzir aquele nível de alavancagem que eu não vejo como muito alto hoje, dado ela trabalhar com grandes embarcações. A gente vê um aumento no custo financeiro? Com certeza. Aquilo dali, eu acho que vai ser, em grande parte, offsetado pelo aumento do EBITDA. Se eu estou comprando 300 carros para usar na minha operação, enquanto eles não chegam, eu não posso usar, mas a dívida já está feita. Então, a minha alavancagem não está casada com a realidade da minha operação, ela está discrepante por uma questão de temporalidade. Eu comprei os barcos, meu endividamento já chegou, os barcos ainda não estão operando, o meu EBITDA não começou a subir para casar. Eu estou pagando por uma operação que ainda não é verdadeira no efetivo operacional. Não quer dizer nada, só quer dizer um descasamento momentâneo. É assim que eu vejo a operação naquele momento. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim. Se eu tiver um aumento de juros 20%, 25%, é um problema. Para ela, para aquela BIM, vai ser um problema considerável para várias operações que a gente tem, que tem uma alavancagem um delta mais acima. Eu vejo isso acontecendo? Não, eu não vejo. E aí eu volto a reforçar. Vamos lidar com as evidências empíricas. Se eu visse algum risco de isso começar a acontecer, a gente já nem estaria ali, porque eu sabia que, eventualmente, aquela alavancagem ia começar a incomodar. Por quê? Porque a ideia era essa. Era investir forte em embarcação, só o dinheiro da IPO não ia cobrir aquilo ali. Então, seria um problema, eu só não vejo como algo que vai acontecer.